Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero sinceramente que vocês estejam bem, que continuem com saúde, né? E continuem se cuidando, se protegendo, tá certo? Bom, e não vamos esquecer de nunca, né? Agradecer sempre a Deus, né? Por mais um dia de vida, né? E vamos ver aqui a nossa agenda de geografia. Hoje na nossa aula de geografia macho-criança, nós iremos dar continuidade ao conteúdo da região sudeste. Vamos ver aqui a nossa agenda. Bom, hoje nós iremos estudar os aspectos naturais da região sudeste, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre a Mata Atlântica, sobre os principais rios e falar também de um problema que acontece muito na região sudeste, que são os deslizamentos de terras, né? Ocasionado por enchentes, certo? Bom, aqui na, falando da agenda, voltamos aqui na agenda, ó. Vocês irão fazer as páginas 253 e 254, em seguida as correções. Atividade extra, vocês farão na página 255, ok? Agora eu peço que vocês abrem o livro de vocês na página 248, é onde iniciei a explicação. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos naturais da região sudeste, certo? Bom, a vegetação da região sudeste, ela é muito diversificada, certo? Nós podemos encontrar lá na região sudeste, em algumas áreas, a Mata Atlântica, podemos encontrar Matas dos Pinhais, né? Podemos encontrar Araucárias, o Cerrado, Catinga também, certo? Vegetação litorânea, mas a vegetação predominante lá é a vegetação da Mata Atlântica, certo? Aí mais na frente, nessa aula, nós iremos ver o que é que está acontecendo com a Mata Atlântica, certo? E também, na região sudeste, existem alguns tipos de climas que predominam lá. Os principais predominantes é o clima tropical de altitude, que esse clima ocorre nas áreas mais elevadas, mais altas, né? No caso, nas serras. E também, o clima que predomina lá é o tropical atlântico, que acontece mais na parte litorânea da região sudeste, certo? Pronto. Meninos, olha, a Mata Atlântica, que nós vamos já falar, é uma vegetação muito importante, né? Ela abriga uma diversidade imensa de seres, né? Tanto questão de vegetais, como também questão de animais, certo? Nós vamos entender um pouquinho, um pouquinho da história, né? De como a Mata Atlântica, ela foi tão prejudicada, né? E qual a importância da Mata Atlântica pra todos nós, certo? Agora a gente vai iniciar falando aqui dos principais rios da região sudeste, certo? Bom, a região sudeste, ela é muito importante na questão também dos rios, porque, precisamente, em Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais, né? Que faz parte da região sudeste, encontra-se a nascente do rio São Francisco, certo? E nós sabemos que o rio São Francisco, ele é um rio altamente importante, né? Muito importante pra todo o território brasileiro, principalmente pra região nordeste, né? Nós estudamos isso, nós vimos a questão da importância do rio São Francisco na questão da sobrevivência de povos que tiram seus sustentos do rio e também vimos a questão do projeto da transposição do rio São Francisco. Então, o rio São Francisco, a nascente dele, né? É lá na região sudeste, no estado de Minas Gerais, certo? A região sudeste, ela também não abriga só a bacia do rio São Francisco, né? Enfim, tem também a bacia do rio Paraná, a bacia das costeiras do nordeste, bacia costeira do sudeste e também importantes rios, né? Que é o rio Tietê, o rio Paraíba do Sul, o Paraná e o Muriaé, certo? São rios importantes, né? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, certo? A importância da Mata Atlântica e também, como eu já havia falado, né? O que está acontecendo com a Mata Atlântica, né? As áreas que estão sendo devastadas, né? E só para reforçar aqui a questão dos rios, né? Bom, os rios da região sudeste, eles são utilizados principalmente para atender a população em dois quesitos, que são a produção de energia elétrica e o abastecimento também dos centros urbanos, certo? Então são rios importantes, né? Que tem uma grande importância para a população, certo? Daí a importância da conservação e preservação desses rios, certo? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica. Vamos colocar aqui na página 249 a Mata Atlântica. Bom, a Mata Atlântica, diferente da Floresta Amazônica, porque a Floresta Amazônica tem árvores de grande porte, né? Já a Mata Atlântica não, são árvores de menor porte, certo? Do que as encontradas na Floresta Amazônica, como vem dizendo no livro de vocês, na página 249. Mas não é por isso, porque é uma mata que abrange uma grande diversidade de seres vivos, tanto vegetais como animais, certo? Uma mata muito importante, certo? Justamente por abrigar vidas, né? E pela questão também da nascente, né? Nascente de rios. A Mata Atlântica é um biome existente em quase todo o território brasileiro, certo? Seja de forma parcial ou de forma integral. São 17 estados que têm seu território áreas cobertas pela mata e espalhadas por mais de 10 mil municípios. A presença marcante da mata está no litoral brasileiro, em grande parte do sudeste, do sul e de alguns estados centro-oeste e nordeste. Então, a Mata Atlântica, ela abrange uma grande área do território brasileiro, certo? Da importância da Mata Atlântica também, né? Página 249, meninos, olha. Ok? Agora vamos ver aqui, ó. Aqui já está na parte da destruição da Mata Atlântica, certo? Mas antes de falarmos sobre a destruição da Mata Atlântica, ainda na página 249, ó. As áreas preservadas da Mata Atlântica estão sob forte ameaça. Algumas dessas áreas, com vegetação nativa conservada, localizam-se em parques e em áreas de preservação. Bom, muitas áreas, né, onde a Mata Atlântica está situada, ela já vem sofrendo uma grande devastação, né? Isso desde o tempo do período colonial. Vamos já ver essa questão aí do período colonial. Por que que eu estou falando que é desde o tempo que os portugueses chegaram aqui que isso acontece? Eu vou já explicar. Mas existem áreas, meninos, que estão sendo conservadas e preservadas. Dessa, da Mata Atlântica, certo? Tem algumas áreas que elas estão sendo bem preservadas, ok? Ó, atualmente a Mata Atlântica ocorre em trecho das Serras do Mar e da Mantiqueira, na região sudeste, em lugares em que a ocupação humana ainda é muito difícil. Olha, aqui a gente vê, né, que justamente quem está destruindo, quem está devastando, quem está desmatando a Mata Atlântica, é a ação do ser humano, né? É o ser humano, né? Isso é uma coisa histórica já, né, que já vem desde o início, essa devastação, essa... onde o homem, né, sempre querendo, sempre tirar, retirar, extrair da natureza, além do que realmente necessita, né, sem ter uma conscientização, sem ter um planejamento. Então, isso vem agredindo a floresta de uma maneira que ela está muito devastada, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a destruição da Mata Atlântica. Página 250, no livro de vocês, ok? Bom, vamos ver aqui, ó. A degradação da mata iniciou-se já em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Você sabe por que isso iniciou desde esse tempo? Justamente, meninos, na retirada do pau-brasil, né? Eles retiravam essa... A Mata Atlântica, ela tinha muitas dessas árvores, né? Pau-brasil, onde eles retiravam, né, a madeira, e também eles exportavam, ó... Eles exportavam grande quantidade do pau-brasil para a Europa, certo? A cor avermelhada dessa árvore chamava a atenção dos europeus, que usavam a madeira para a construção de imóveis, e a cor, né, a cor vermelha, essa cor vermelha do pau-brasil para tingir tecidos. Então, como essa árvore chamou muita atenção dos portugueses, eles começaram a retirar em grandes e grandes quantidades, e a exportar para a Europa. Então, desde então, né, com a retirada exagerada do pau-brasil, a Mata Atlântica já vem sofrendo essa devastação há muitos e muitos anos, desde 1500, certo? Com o passar dos anos, o desenvolvimento litoral brasileiro fez com que grande parte da mata fosse desmatada por inúmeros fins, ó, agricultura, abertura de ferrovias, rodovias, construção e expansão de cidades, implantação de indústrias, ou seja, no início foi por conta do pau-brasil. Então, com o passar dos anos, né, apareceram outras necessidades, que foi a agricultura, surgimento de cidades, né, foi tirada parte da mata para dar lugar às cidades, a construção de indústrias. Então, tudo isso veio fazer com que grande parte da floresta continuasse a ser devastada, por outros motivos, né? Bom, isso tornou a Mata Atlântica o primeiro bioma brasileiro a sofrer um grande desmatamento, né? Então, foi a primeira vegetação que sofreu esse impacto tão grande de devastação e de desmatamento. Isso prejudicando a fauna e a flora, que precisa, né, do meio ambiente, né? Isso causando vários desequilíbrios nas cadeias alimentares que existem na Mata Atlântica, né? Prejudicando, também deixando em extinção alguns vegetais, algumas espécies de animais também, por conta dessa devastação, desse desmatamento. Então, tudo isso vai agravando. São fatores que agravam o equilíbrio ecológico, certo? E também, outro fator também, né, que vem causando um grande impacto também nessa parte, no impacto ambiental de toda a região sudeste, né? O comércio ilegal de espécies da fauna e da flora. O tráfico de animais é recorrente na região, principalmente com micos, araras e corujas ou com as orquídeas, bromélias e pinheiros. A retirada dos animais ou plantas do ecossistema afeta toda a comunidade biológica, sem contar que ocorre de forma bruta, sem critérios, nenhuma garantia de sustentabilidade ou renovação para o bioma. Então, meninos, é muito triste, né, quando a gente vê que, além de estar se retirando, né, toda essa parte de vegetais, ainda também existe essa questão do tráfico legal de animais silvestres, né? Essa retirada brusca desses animais que vai mexer com a questão da, como eu falei, do equilíbrio ecológico, a retirada de algumas espécies vegetais da Mata Atlântica também. Mexe, sim, em toda essa questão biológica e ecológica da floresta, da Mata Atlântica, né? Vai mexer. É uma devastação que está acontecendo, certo? Os animais que estão sendo retirados de lá e, como eu venho dizendo, sem critérios, nenhuma garantia de sustentabilidade ou renovação, né? Porque, quando se faz um projeto, constrói-se alguma coisa que precisa mexer com a natureza, é importante que se tenha um planejamento, se faça de forma sustentável, que não venha, né, a destruir a natureza, certo? Então, tem que se ter um planejamento, sim. Tem que ter uma conscientização e preservação e conservação do meio ambiente, né? Então, a floresta da Tijuca é um exemplo de reflorestamento a ser seguido. Então, ó, o impacto ambiental na cidade do Rio de Janeiro foi percebido durante uma escassez de água em 1861, causada pela devastação da floresta da Tijuca para o plantio de café. Então, a floresta da Tijuca foi uma das florestas que foi, né, devastada e aí faltou a água, né, em 1861, certo? Causada justamente pela devastação da floresta. Daí foi que o Dom Pedro II, né, decidiu reiniciar, né, um reflorestamento nessa área, né? Justamente por conta da falta da água, né, por lá ter tantas minas de água. Então, ele viu a importância de ter o reflorestamento. Como os vegetais, eles são importantes também na questão da água, certo? Bom, na página 251, página 251, tem aqui o Saiba Mais, depois vocês façam a leitura do Saiba Mais. Dê uma legenda nesse mapa aqui que mostra a vegetação atual em 2013, certo? Aqui temos a legenda que mostra como está a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, Campos, vegetação litorânea e áreas desmatadas, que é esse vermelhinho que tem no mapa, né? Então, a gente percebe que são muitas áreas devastadas. Mas nós percebemos que aqui no estado de Minas Gerais, né, tem uma predominância do Cerrado, né? É um tipo de vegetação, né? O Cerrado é um tipo de vegetação que ainda tem bastante em Minas Gerais, né? Mas ela também, olha gente, todos os biomas, todos os tipos de vegetações, eles estão sofrendo bevastações, né? Estão sendo destruídos de alguma maneira, certo? A maioria desses tipos de vegetações, geralmente são destruídos justamente pela questão da agricultura, pecuária, né? Construção de indústrias, né? Para dar lugar a outras atividades, certo? Então, aqui como a gente está, dá para observar nesse mapa na página 251, que no estado de Minas Gerais, né, tem presente aqui muito a questão do Cerrado. Mas ele também está sendo destruído, certo? Esse tipo aqui de vegetação, ela também está sendo destruída em Minas Gerais, o Cerrado, ok? Isso porque, justamente, né, para dar lugar à agricultura, à pecuária, né? Esses tipos de atividades, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o deslizamento de terra e enchentes, certo? Bom, o deslizamento de terras é um fenômeno, né? É um fenômeno bem comum, certo? É principalmente em áreas, né, que tem um relevo mais acidentado, em áreas que tem partes, né, mais elevadas, né? E isso acontece por vários fatores, certo? Vamos ver aqui na página 252, ó. Nas áreas serranas da região sudoeste, ocorrem muitos deslizamentos de terra. O verão na região é muito chuvoso e intenso. Na estação chove muito mais do que no restante do ano. Além disso, as serras têm um relevo íngreme, o que acaba favorecendo os deslizamentos de terra, certo? Outro fator importante que faz com que aconteça o deslizamento de terra também é o desmatamento. Porque as raízes das árvores, elas protegem o solo. E quando elas são retiradas, o solo, ele fica frouxo. E quando chove bastante, vai deslizar uma grande quantidade de terra, certo? Então, ó, esse processo pode ocorrer em locais onde não há ocupação humana. No entanto, são mais comuns em terrenos onde houve a retirada da cobertura vegetal, a cobertura original, né, que é responsável pela consistência do solo e que impede através das raízes o escoamento das águas. Exatamente. Então, as raízes, elas servem de proteção para o solo. E se essas águas são retiradas, vai acontecer esse tipo, né, de fenômeno de desastre, né, que é o deslizamento de terra, que acontece tanto na região sudeste. Né, aqui é um exemplo, né, de deslizamento de terra. E aí, muitas vezes, né, vai atingir várias pessoas, várias casas, né, que tem mais, na parte mais baixa, né, do terreno. Então, tem que ter muito cuidado também com essa questão dos deslizamentos de terra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da Mata Atlântica, certo? Por que que ela é tão importante, certo? Para toda a fauna, flora e para as pessoas também, né? Bom, a Mata Atlântica, ela é considerada um patrimônio nacional, certo? Pela Constituição Federal de 1988. A Mata Atlântica é essencial para a manutenção da vida no litoral brasileiro e em algumas áreas interioranas de sua ocorrência. A princípio, é na Mata Atlântica que está localizada a árvore que deu nome ao nosso país, o Pau Brasil, né? Além disso, nesse biome estão importantes bacias que servem desde a navegação fluvial como o rio Tietê até os rios que geram grande quantidade de energia como o rio Paraná. Há outros rios como o Paraíba do Sul, Paranapanema, o São Francisco e o Rio Doce. Então, a Mata Atlântica, a gente vê que ela é considerada um patrimônio nacional, certo? Como eu já falei, existem muitas áreas que estão sendo preservadas e conservadas, mas existe já uma grande área que foi bastante devastada desde o início da colonização. Certo? Então, aqui nós percebemos a importância dela com relação aos rios, a nascente do Rio São Francisco, com relação aos outros rios, certo? Porque as pessoas precisam desses rios na questão do abastecimento dos centros urbanos e também com a questão da energia elétrica, a produção de energia elétrica. Certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu expliquei sobre os aspectos naturais da região sudeste, a questão dos rios principais, a importância na Mata Atlântica, certo? As áreas que envolvem a Mata Atlântica, ok? Agora vamos ver que vocês agora vão fazer atividade, certo? Das páginas 253 e 254, certo? Daqui a pouquinho vocês retornem para continuarmos e aí eu farei a correção e vocês vão corrigir essa atividade e eu também farei a correção da atividade extra no caderno de mapas, certo? Então, vamos lá, podem pausar o vídeo e em seguida voltem para a gente fazer a correção. Até já! Vamos com as correções, certo? Vamos ver aqui a correção na página 253, leia as tiras a seguir, depois responda as questões, né? Aqui nós temos aqui, vamos ver aqui, quem disse que Minas não tem mar? Mar de soja. com vocês o cerrado, quer dizer, cerrado, né? Com S. Salve a Amazônia e o cerrado também. Aí a gente vê aqui que tem uma queimada, muitos animais fugindo, não é isso? Aí aqui na letra A diz assim, que atividade econômica é apontada nas tiras como fator de destruição da vegetação nativa. Bom, vegetação nativa quer dizer o que? Vegetação nativa a vegetação original daquela área, né? O cerrado aqui, como eu já falei naquele mapa da página 251, ele abrange grande parte ali de Minas Gerais, né? O cerrado, só que aqui nas tiras está mostrando que ele está dando lugar à plantação de que? A plantação de soja, o cultivo de soja. Então a letra A é agricultura, o cultivo de soja, a resposta. Certo? B, de acordo com as tiras, qual vegetação está sendo ameaçada de destruição? O cerrado, né? C, observe novamente o mapa da página 251, por que é preocupante a destruição do cerrado em Minas Gerais? como é uma vegetação nativa, uma vegetação originária, né? Daquele estado, né? Vamos ver aqui, ó. Porque é o único tipo de vegetação no estado que ainda tem áreas significativas de ocorrência nativa, ou seja, porque é um tipo de vegetação que ainda predomina na região de Minas, que é uma vegetação nativa. Então, por isso que é tão preocupante, porque é o único tipo de vegetação no estado que ainda tem áreas significativas de ocorrência nativa, certo? Lá no mapa da página 251, a gente percebe isso, grandes áreas estão, né? Todas de vermelho no mapa, que demonstra o desmatamento, né? A devastação dos biomas e em Minas Gerais a gente vê que predomina bastante ainda o cerrado, então é preocupante por isso, ok? Na página 254, nós temos assim, você sabe a diferença entre rios de planície e rios de planalto? Leia o texto a seguir e descubra. Rios de planície são aqueles que ocorrem por terras planas e por não apresentarem quedas d'águas permitem a navegação. Rios de planalto são aqueles que ocorrem em terras elevadas, mais altas e são muito utilizados para gerar energia elétrica. Um mesmo rio pode ser navegável em um trecho e permitir geração de energia em outro trecho. É o caso do rio Tietê, por exemplo, que apresenta trechos de planalto e também trechos de planície. Ah, observe os tipos de rios representados abaixo e identifique cada um deles. Bom, pela própria figura, que tem terrenos mais elevados, então, a primeira figura aqui é um rio de planalto. e na segunda, por ser todo plano, não ter parte mais elevada, ser todo plano é um rio de planície. Rio de planalto, rio de planície. Deu certo? Muito bem. Ótimo. agora, meninos, vamos lá no caderninho de mapas, certo? Nós vimos, eu passei para vocês a página 12 e a página 13, não foi? onde mostra como conhecer uma técnica para elaborar um mapa de densidade de construções. Certo? Na letra A e na letra B, está mostrando como é que foi feita a construção, certo? Observe a imagem do satélite abaixo e veja que cada construção foi identificada como um ponto. Então, cada construçãozinha, né, que vale a um pontinho desse aqui na letra D, no item B, na imagem 2, certo? Lá na C diz assim, agora complete a malha quadriculada e de quando a quantidade de pontos de cada quadrícula. Siga o exemplo. Então, lá na malinha 3, você é para colocar a quantidade de pontos de cada quadrícula dessa daqui, ó, certo? Aí você vai e coloca. Certo, meninos? Aí já começou, 0, 0, 4, né? Aí você vai completar o resto. Quantos pontinhos tem lá na letra B, aí você coloca lá na malha 3. E na 4, você vai usar cores, não é isso? Com 0 ou 1 ponto, você pinta de amarelo, com 2 ou 3 pontos de laranja, com 4 pontos ou mais, você pinta de vermelho, ok? Aí vamos aqui a letra E. correção da atividade extra, caderno de mapas, páginas 12 e 13, certo? Na letra C e na letra D, você vai completar na C com números, de acordo com os pontinhos que tem na letra B, certo? E na 4, você vai pintar com cores de acordo com a quantidade de pontos, certo? Então, vamos ver aqui na letra E. Diz assim, como a imagem 2 representa a distribuição das construções e a imagem 4? Vamos ver a resposta. A imagem 2 utiliza pontos para representar a distribuição das construções e a imagem 4 utiliza cores de acordo com uma classificação, certo? Então, na imagem 2 utiliza os pontos, certo? E na imagem 4, vai utilizar as cores. F. As construções estão distribuídas igualmente por toda a malha quadriculada? não, né? A gente percebe que tem alguns quadrinhos que estão em brancos, outros tem um, outros tem dois, então não. Há variação na distribuição das construções, certo? E na letra G para você ligar, certo? Aqui na letra G. Com 0, 1 ponto, pequena concentração de construções. Com 2 ou 3 pontos, média concentração de construções. E com 4 pontos ou mais grande concentração de construções, certo? Então, aqui está mostrando, né? Uma maneira, né? De se elaborar um mapa, né? Com a questão do crescimento, né? Nas construções das cidades, né? Aqui tem um exemplo disso. Vocês entenderam? Bom, espero que sim, certo? Aqui é a correção da página 13. Eu não coloquei vocês na letra C e D, é só para colocar a quantidade de pontos de cada quadrícula da B. Você vai colocando. Se for um pontinho que estiver na quadrícula, você bota um 1, certo? Vocês entenderam, né? Na 4 você pinta de acordo com a quantidade de pontos que tem, de acordo com a legenda. E a letra E, F e G está aqui, as correções. Pronto? Bom, meninos, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, certo? Agora com vocês, estudem e façam atividade extra, viu? Beijos e até a nossa próxima aula.